Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Japa e hoje nós iremos entender por que muitas vezes os trailers são tão diferentes de nossos queridos jogos. Para que algum produto seja vendido para um consumidor, é necessário que ele conheça esse produto, ou no mínimo tenha um pouco de interesse nele. A forma mais abrangente de uma empresa alcançar o seu público-alvo é através da divulgação. Essa divulgação pode ser feita por muitos meios, mas nos games o meio mais comum é através de um trailer. O grande problema hoje em dia é, muitos dos trailers que assistimos são incríveis, nos deixam animados para comprar um novo lançamento, mas na hora de jogar, não é tudo aquilo que o trailer nos mostrava. Sim, eu estou olhando para você, Watch Dogs. Então, vamos lá. Existem três tipos de trailers, in-engine, in-cgi e in-game. O trailer in-engine é como o vídeo de Killzone que está rodando aí no fundo. Ele usa a engine do jogo, ou seja, a base de como tudo foi programado do jogo atual está aí de verdade. Mas a galera que está montando o trailer ganha o controle de iluminação, fumaça, foco, ângulo de câmera, opções que a gente não tem acesso quando está jogando. Esse tipo de trailer é também chamado de vídeo pré-renderizado, porque tudo já está programado em um script, para tudo acontecer de uma forma perfeita. Mas como um trailer de animação da Disney, fica com um jogo, sabe? Tudo vai acontecer do jeito que foi planejado, então não tem controle de câmera, não tem reação da inteligência artificial para o jogador, Na verdade, também não tem nenhum jogador, né? A ideia desse tipo de trailer é dar uma narrativa interessante com base na temática do jogo. Mostrando os elementos artísticos, cenas que dão emoção, tudo isso para que a gente tenha vontade de comprar. Os trailers em CGI, que são imagens geradas pelo computador, são os mais distantes do jogo de verdade. E muita gente não gosta, mas essa é uma ferramenta bem interessante se bem utilizada. Esse modelo criou um vídeo geralmente com um peso mais forte na narrativa, eles dão aquele sentimento de estar assistindo um trailer de um filme, sabe? Overwatch fez isso muito bem para chamar a atenção com os curtas, que acrescentam não só conteúdo novo ao próprio universo do jogo, mas também não deixaram de lançar um trailer com gameplay, sendo essa uma boa estratégia para chamar a atenção do jogador. É nesse ponto que a gente também pode analisar como esse tipo de trailer chama a atenção se vermos a diferença de views. Se compararmos a cinemática em CGI e a gameplay, aí pelo próprio YouTube oficial do Overwatch a gente consegue entender do que eu estou falando. E falando em gameplay, vamos para o nosso próximo tipo de trailer, o trailer in-game. Esse é literalmente um vídeo com uma gravação fiel do jogo que estamos prestes a comprar. É exatamente isso, cenas de gameplay para mostrar como o jogo realmente é. Novamente falando em Overwatch, esse trailer que está rolando no fundo mistura elementos de trailer in-game, como aqui, com a interface de gameplay, visão em primeira pessoa que temos no jogo, mas também tem elementos de trailers in-engine, com closes, ângulos e efeitos que não temos acesso enquanto estamos jogando. Agora nós entendemos o básico de como os trailers funcionam. Então, revisando, o in-engine usa os componentes que existem na engine do jogo, mas são modificados com uma liberdade artística para fazer um trailer visualmente mais interessante. O CGI não possui fidelidade da tecnologia do jogo, mas tenta fazer algo impressionante para que as pessoas tenham vontade de conhecer melhor o jogo que estão divulgando. Enquanto o in-game é uma representação do que é o jogo. Muitos de vocês devem estar pensando agora, ah, mas então se eu assistir um trailer in-game, eu sei exatamente como o jogo deve ser. Bom, é aí que você se engana, porque mesmo gravações in-game podem ser manipuladas. Alguns dos pontos que podem afetar aqui é, assim como no modo in-game, muitos recursos podem ser configurados para ter o ângulo perfeito, com a reação perfeita e muito mais. Em todos esses casos, os PCs que eles usam para renderizar o vídeo não são como os nossos PCs gamers, nem mesmo os mais potentes dos PC Master Race iriam bater um cluster dedicado apenas a renderizar aquele vídeo, sabe? E diferente de quando estamos jogando, esses vídeos não são renderizados em 60 nem 30 quadros por segundo, mas em muito menos, para que você consiga ter uma quantidade de detalhamento de imagem muito maior. Coisa que não seria viável para se jogar, porque é uma taxa de quadros muito baixa. Por isso, por mais que um trailer te deixe animado para comprar um jogo, é importante ter fontes com opiniões que você confie e possa comparar para saber se o jogo é realmente tudo aquilo que você está esperando, para não acabar gastando dinheiro com algo que te decepcione. Mas então é isso galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se vocês gostaram deixa um gostei, se não gostaram deixa um não gostei. A sua avaliação é muito importante para o crescimento do nosso canal e para mais conteúdos do Choconatos Games, por favor se inscreva. Se você estiver interessado em aprender mais sobre isso, vão ter links aí na descrição para você poder ler. Então é isso, novamente muito obrigado e até a próxima.